Abertura 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 Yeah, yeah Last time he turned to serve It's right, serve. You serve that gentleman Yeah You serve that gentleman Oh, so you didn't have to start over They had to start He start He start Last serve he served Serve to him Serve to him? Yeah, last serve to him He's gonna serve He's gonna serve Can we start all over again? No Yeah Yeah, yeah Okay Let's start all over again Okay, let's go over Ok, então eu vou começar. Você serve para ela? Sim, sim. Ok, você serve. Sim, sim. Sim, sim. Isso é white, isso é white. Touch! Touch. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Não, não. 4-2. 4-2. Ok. 3-1. 5-4. 6-5. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. Oh, bom retorno, isso é um retorno muito alto Ele não upa o seu jogo Esse cara é tão ruim Oh, ouch. 8-0. No, eu fiquei muito nervosa. Muito bom. Sim. Vou boa hand iam. Muito loop. Oh, sim. Muy bom loop. Sim. O que eu pude, ela vai na distanza. Da lado da corna. Oh. 9999999999999999999. O que é que é isso? O que é isso? Oh! Mais um pouco, não é? Não é? Não é? Não é? 9x10 Ah, eu peguei o leite.